A lenda tá aqui, hein? Hoje vai sair um pedido, hein? Olha aqui, gente. Que coisa linda! Oh, meu Deus! Oh, gente, me fala pra mim. Eu não quero o chão de novo, hein? Tô preocupado com essa data, gente. Eu tô preocupado com o genói. Vem no lado. Cadê a casa? Tá melhor, hein? Eu tô preocupado com essa data. Tá bonito, tá bonito Vamos lá